Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos e estou aqui hoje com o meu traje, bonezinho, óculos. Esse óculos é de grau, viu gente? Ó, 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 ó. De grau, no grau, né? Muito bem. Galerinha, vamos lá para a Prostila hoje falando aí sobre algumas características muito bacanas do nosso queridíssimo Aldemir Martins. Produção, solta a imagem aí. Muito bem, galerinha, temos lá na página de número 13 de vocês, da sua postila, tá? Essa grande imagem aqui, que é uma obra do Aldemir Martins, Gato Lilás, tá? O que você vai fazer nesta obra, gente? Prestem bem atenção. Tem aqui, ó, uma legenda, nariz. E aí, tem um campo aqui e você vai ter que escrever que cor é o nariz que está lá na obra do Aldemir, ok? O olho, mesma coisa, o rabo, mesma coisa, a unha do gato, a mesma coisa e o pelo do gato, a mesma coisa. Então, página 13, você só vai fazer isso daí, ok? Produção, página 14, vamos lá. Muito bem, página 14, tenho aqui essa música, História de uma Gata, certo? E vocês vão receber o link aí também no planejamento de vocês, dessa música aí, beleza? Então, vocês vão escutar aí num link diferente, ok, galerinha? Muito bem? Escutem a música, acompanhem a letra aqui e vão lá para a página 15, produção, por favor, querido. Galera, isso aí. Chegamos aí na nossa página final de hoje, certo? Página 15, nós vamos adaptar essa obra aí, ok? Por quê, gente? Porque aqui ele pede para a gente pegar uma caixa de pizza, tá? Fazer o desenho, pintar com tinta, mas, gente, vamos fazer o seguinte. O Pro preparou um vídeo para vocês de como vocês vão fazer essa atividade, ok? Professor, é para responder as perguntas que está aqui? Não. Repetindo. Não é para responder as perguntas. Certo, galerinha? E aí, acompanhem o vídeo dessa atividade e espero que vocês gostem. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri